Tem Série B, tem Brasil de Pelotas e Botafogo, às 4 da tarde, se o Botafogo ganhar e o Coritiba não vencer o CSA, é título pro fogão. Um ano que começou ruim demais pros botafoguenses, com rebaixamento, termina com a volta à Série A, chance de título, torcida apoiando, muitos motivos pra comemorar e viralizar. Tá ligado? Botafogo tá embalado, hein? Me apaixonei e foi por um rapaz. Curtido. Me apaixonei e foi por um rapaz há uns meses atrás. Curtido. Botafogo tá embalado, hein? Viralizado. Botafogo tá embalado, hein? Você vê que Chico Buarque, com certeza, na casa dele, enquanto ele escreve canções e tal, ele pensa... Botafogo tá embalado! E mesmo sendo tricolor, ele pensa, com certeza. Botafogo tá embalado, né? Botafogo tá embalado, ó. Botafogo tá embalado, hein? Reconhecido como está rico de pé. Esses torcedores deitaram e rolaram na esteira do sucesso do Botafogo na Série B. Personagens que bombaram na internet. Botafogo tá embalado, hein? Entre os jogadores... O fogão tá embalado, o fogão tá ousado! Entre as celebridades... Botafogo tá embalado, hein? Botafogo tá embalado, hein? O fogão tá embalado, mais três, mais três, mais três. O Botafogo tá embalado, tá? Na campanha rumo à Série A do Brasileirão, o time embalou... A goleada se estabelece na corrida histórica! E foi embalado por eles. Meu pai me viu ganho chamar a dona Pelé... A gente dá vontade de chorar quando eu ouvi a torcida gritando a música do Chay. A campanha do Botafogo na Série B foi bem movimentada, como na internet. Teve momentos ruins, teve momentos bons e final feliz para os torcedores. Vocês querem lembrar como é que foi? Sim! E aí, querem que dá uma curtida? Não, não, gente. O Botafogo não subiu pra Série A? Isso! Então, arrasta pra si, boy! Arrasta aí! A novidade no Botafogo é o nome que vai comandar o time na Série B. Marcelo Chamusca é o novo técnico do Botafogo. E ele veio habilitado pro Botafogo de ser o único treinador no futebol brasileiro e ter subido pra todas as séries. Série D pra C, de C pra B e de B pra A. O Chamusca não conseguia dar um time titular pra torcida e a torcida cobrava. E aí, cara, a gente começa na Série B atabalhoado, né? Aquela campanha muito ruim nos 12 primeiros jogos. Muito ruim o Botafogo ali numa situação que não sabia nem se ia disputar pra não cair pra Série C. Maus resultados. Décima primeira rodada e o time do Chamusca estancado na décima colocação. Sem dar sinal de melhoras. Como a torcida reagiu? Com música. Foi um pouquinho antes dele ser demitido. Na música a gente cita, se não fosse o Chamusca era capaz de jogar mais, o Chay, né? E se não fosse o Chamusca era capaz de jogar mais, Chay. Aí, jogo seguinte contra o Cruzeiro, hat-trick do Chay. Aí ajudou a música a estourar, né? É uma paródia, é uma versão, né? É, é. E feita por um compositor que é humorista nas redes sociais. Não, a gente fala assim, os compositores humorísticos, que isso? Não, a gente só barra palhaçada. O Galvão Bueno falar da gente é um negócio, assim, surreal, né? Pois era. Dia 13 de julho, Marcelo Chamusca foi demitido. Aí veio o Anderson Moreira, né? E com a comissão técnica, com... E tudo mudou também, né, cara? Tudo mudou, né? Nessa fase 2 do Botafogo. Essa virada de chave acontece quando a gestão do Botafogo muda a forma de se contratar. O Botafogo vai atrás de nomes que eu mesmo, como torcedor, fico em pânico. Quando falaram que iam contratar o Chay, um jogador que até pouco tempo atrás jogava futset, eu falei, ferrou. Voltamos pro amadorismo. E não era. O departamento de inteligência já tinha mapeado o desempenho e o rendimento que ele poderia entregar em campo. E o resultado tá aí. O Chay encantou a Série B. E nisso vem Oyama, Diego Gonçalves, jogadores que se destacaram muito. Esse fato é fundamental pro Botafogo começar a arrancada de vitórias. O time emplacou uma sequência de sete jogos sem perder. Foi com essa arrancada que o bota entrou no G4. O grupo dos que sobem pra Série A. O Botafogo chegou. Engatou uma sequência muito positiva. E no embalo da boa campanha, o que surgiu? O Botafogo tá embalado, hein? Num bar despretensiosamente, um amigo apontou o celular pro Mauro e ele, de maneira inspirada, criou o bordão. O Botafogo tá embalado, hein? Viralizou. O Botafogo tá embalado. O Botafogo tá embalado, hein? O Botafogo tá embalado, hein? O Botafogo tá embalado, hein? É, o Botafogo tá embalado, hein? É o novo líder da Série B, muito perto da Série A. E aí eu falei, ah, então acho que agora nós atingimos no alto. Foi legal. O Botafogo tá embalado, hein? O Botafogo tá embalado, hein? O Botafogo tá embalado, hein? Pra mim é impossível não dizer que o momento mais especial da Série B foi o retorno ao estádio. Não tem como. É, não! Na trigésima quarta rodada, o Botafogo goleou o Vasco por 4 a 0. Portal do Botafogo! E assumiu a liderança da competição. Nessa altura do campeonato já tava todo mundo dançando. A dança surgiu de um ensaio numa festa de 15 anos da minha amiga. Aí meus amigos me incentivaram a gravar, tipo, eu mostrei pra eles a dança. Interrompemos essa reportagem para botar os sapos no tapão de estrada dançar. Voltamos com a reportagem normal. Matheus lançou na rede social e, sim, fama. O primeiro sinal foi a torcida, que a torcida começou a fazer. Até que chegou nos jogadores. A coreografia fez tanto sucesso que o Matheus acabou sendo convidado pra fazer a dancinha pessoalmente com os jogadores. Esse dia foi o melhor pra mim da minha vida, que eu conheci os jogadores, que tirei foto com eles. Sou bastante fã, né? Botafogo desde B. Na segunda passada, mais de 25 mil torcedores se encontraram no estádio Newton Santos pra ajudar o Botafogo. A embalar de vez, direto pra Série A. É do Botafogo! Pedro Castro! Matheus Cris, o cruzamento da vaga! Pra levantar a torcida do Newton Santos! Pra reconduzir o Botafogo à Série A! O Botafogo é A! O Botafogo é gigante! O Botafogo é primeira divisão! 2022 tá aí, quase chegando. E os botafoguenses, criadores de conteúdo, estão de olho no futuro. Que a gente possa formar novos torcedores do Botafogo. Que isso eu diria até que é algo que eu posso contribuir muito pela faixa etária do meu público. Eu tenho muitos adolescentes, muitos jovens e tal. E pretendo em 2022, agora na Série A, com mais mídia, com mais TV, ajudar ainda mais nesse sentido. E quando a vida moderna permitir, compartilhar o conhecimento pessoalmente também. Outro dia eu conversava com um amigo meu que ele disse pra mim que o hein é que é o lance do áudio. O Botafogo tá embalado, hein! Tá ligado? O Botafogo tá embalado, hein! Eu me apaixonei e fui por um rapaz Que jogava na portuguesa a noite de trás Ele parece um Henrique Mas acho que ele joga mais Ele é demais Reconhecido para o chá e clube de pé Mais uma vez Dá pra fazer um remix da música com o tá embalado e a dancinha junto, dá pra fazer tudo junto.